Eu tenho aqui 400 gramas de filé mignon suíno Eu vou temperar com um tempero assim que eu gosto Eu acho que combina super bem com carne de porco Mas é claro que você pode usar o seu tempero, tá? Eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite Suco de meio limão Sal e pimenta do reino branca a gosto E eu vou usar alho em pó Vocês podem usar o alho in natura se preferir É um dente de alho bem picadinho ou triturado, tá? Pode fazer com alho normal Tempera, mistura bem E aí você vai deixar um pouquinho pegar gosto Eu gosto de temperar carne sempre no dia anterior Mas se não der, pelo menos uma hora no tempero Esse corte suíno, gente, o filé mignon Ele é uma carne magra Ele não tem muita gordura Então ele é ótimo pra essa receita Porque o bacon vai dar a umidade que a gente precisa, tá? Agora a gente vai pegar cada pedacinho desse temperado E vai enrolar numa tira de bacon Eu espeto um palitinho Depois eu vou acertando e espetando outros palitos Porque o bacon, quando a gente aquece Ele vai encolher Então ele pode soltar, arrebentar Então pra ficar bem certinho A gente coloca vários palitos Depois na hora de servir é só tirar e deixar com um só Agora a gente arruma no cesto da air fryer Ela já tem que estar pré-aquecida E vai ficar de 20 a 30 minutos em 200 graus Vai depender da potência de cada aparelho, tá gente? Pode variar um pouquinho Então você pode abrir e ir checando como tá Se você quiser pode dar uma viradinha nos espetinhos também Pra eles ficarem bem douradinhos por igual Agora é só tirar os espetinhos da air fryer Que já deve estar bem douradinho E juntar os acompanhamentos E juntar os espetinhos da air fryer 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 E juntar os espetinhos da air fryer